Em um evento em São Bernardo do Campo, em São Paulo, o Rei Pelé se mostrou preocupado com a evolução dos preparativos para a Copa do Mundo de 2014. As declarações foram feitas para a imprensa estrangeira. Os eventos importantíssimos, que é a Copa das Confederações, a Copa do Mundo e a Olimpíada, para mostrar o nosso país, para mostrar o Brasil dentro do campo. Eu acho que essa é a oportunidade de também mostrar o Brasil organizado, um Brasil respeitado. E é isso que preocupa um pouco na parte de... na comunicação ainda não está bem. Você vê que os aeroportos ainda estão com atraso. E isso preocupa a presidente Dilma, foi uma das coisas que ela mais lamentou, que ela achava que há um ano antes da Copa tudo já poderia estar. E não foi só com a infraestrutura que o ex-jogador mostrou o desânimo. Em entrevista à FPTV, o embaixador internacional da Copa do Mundo de 2014 disse apostar na Alemanha como campeã. Sem dúvida nenhuma, a equipe da Alemanha é uma das equipes que está mais certa, está com um conjunto muito bom. Mas o Rei não descartou a arma secreta da seleção brasileira. Pelé acredita que Neymar, no Barcelona, pode ser um bom investimento para o Brasil. O nível europeu é um nível bem mais forte. E a equipe do Barcelona é uma equipe muito bem organizada. Então ele pode pegar muita experiência nesse ano para jogar no Brasil na Copa do Mundo. Mas nem tudo foi crítica. Pelé elogiou o desempenho da seleção contra a França no último amistoso em Porto Alegre. O time de Luiz Felipe Scolari venceu por 3 a 0 depois de um jejum de mais de 20 anos contra os franceses. Eu espero que daqui para frente tudo seja resolvido.